A todos, na verdade, agora que estamos ao vivo e gravando, né, para registrar a nossa reunião, nós vamos, para iniciar, fazer a prece e a Regina, você está com a direção da reunião ali hoje, junto com a Carol, que já já deve chegar. Alguém gostaria de fazer presidencial? Márcio e todos nós juntos? Eu sei que todo mundo ia fazer a prece. Alguém? Posso fazer? Agradecemos por mais um dia. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar o evangelho, para conhecer melhor mensagens e homens, para nos conhecer, nos trabalhar e que o nosso pensamento, que é o nível conjunto, possamos ser mais fortes, possamos cada vez mais progredir em direção ao bem, trabalhando os nossos principais desafios, nossos principais defeitos, nossos principais dificuldades e que, na noite de hoje, as almas e os espíritos necessitados possam receber um pouco dessa bênção que brota de Deus, que brota de Jesus, que possamos brincar no nosso evento, para que a mensagem de Jesus possa ser recebida e ferida. E assim se esqueça. Carol acabou de entrar. Carol! Chega o momento da prece. Carol, você está nos ouvindo? Está na presa. Acho que não, mãe. Acho que ela tem um problema com a mente dela. Então, eu estou ligado. Não, estou ligado, não. Ela está digitando. Ela está digitando. Cheguei. Estamos reunindo. Que bom. Vamos começar agora, que ela vai fazer a prece. Vamos. Então, vamos continuar, né? Eu não paramos. Eu queria só dizer... Boa noite, amor. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabizinha. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vocês estavam muito sumidos. Boa noite, Gabizinha. 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 Vamos recomeçar, então você pode ler a terrícota para a gente. Basta de Mateus. Só de Mateus? Mateus... Pedirei e vos serás dado, buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois tudo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. A vontade é só para a gente ciclar novamente. Então, vamos aqui dar um pulo para não pararmos. Começando por Kardec. Eu vou pegar aqui a Lysha. A Lysha chegou. Boa noite, Lys. Boa noite. 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 Ela está com uns probleminhas no som. Vocês estão me ouvindo bem, todos? Ou você é um problema com Carol? Eu estou ouvindo bem. Ok. Você é um problema com muita chuva, essa época de chuva. Então, vamos lá. Essa passagem evangélica, até porque os textos são realmente muito grandes. Então, ela já fez o recorte e colocou naquilo que, entre os outros textos que a gente tinha colocado, trazia uma ênfase diferente. Como Carol não está conseguindo o áudio, então, seria interessante um de nós ler e se ela quiser, por enquanto, que está sendo argumentada ali, a gente... Eu acho que ela está caindo a conexão dela. Ah, ela disse que vai sair de teclado em tudo. Ok. Então, vamos lá. João, você lê, por favor? Comentários espirituais. Buscá e achareis, capítulo 25. Só para explicar na Thaynã, né? Até apresentando. Thaynã é uma amiga minha escrita de alma. Fez mestrado em hinduismo sobre islamismo e direitos humanos. Então, é uma pessoa que gosta de religiões, gosta de estudar isso. Então, Thaynã, a gente está estudando a passagem de Mateus. Buscá e achareis, pedir e ser nadado. A gente viu, semana passada, a parte acadêmica, né? Dos dicionários, bicos, comentários... E hoje a gente vai ver a parte espiritual. Kardec, Emmanuel, Joana... Hoje é só a parte moral mesmo. Então, fique à vontade para comentar também. Então, vamos lá. Primeiro comentário, Kardec. Buscá e achareis, capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz... Do ponto de vista terreno, a máxima... Buscá e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, tem o capítulo inteiro chamado só Buscá e achareis, né? Um capítulo inteiro. Então, imagina o conteúdo inteiro lá, né? Carol disse que o áudio agora está ok dela, e a Mônica disse que está inata... É, mas aí ela está inata. É, mas aí ela está inata. Vem com isso. É outro dia. Deixa eu me inventar. Certo. Carol, agora que o áudio está aberto, está legal. Se você quiser comentar... Ixi... Caiu. Caiu. Caiu, eu acho que sim. É, eu acho que a internet lá mesmo. É, porque a gente também está conseguindo. E ali chegou dentro. Então, vamos passando. Vamos para o próximo... Está bem claro, né? Porque Kardec é muito... É, porque acho que é um trabalho, né? A gente tem que fazer nossa parte. O Bolden vai falar disso. É bem legal que o Bolden diz. Então, quando a gente se ajuda, a gente trabalha, né? Então, teremos condições de receber um auxílio espiritual, né? Por isso a gente não faz nada. E é interessante, porque estava reprisando... Reprisando não. Estava passando no canal Pix, o filme Nosso Lá. E aí existe aquela coisa que foi, mas você assistiu... Estava passando no seu nosso Lá. Eu acho que você estava assistindo. Está um monte de coisa que a gente foi assistir. E o que é legal é porque acaba deixando coisas mais importantes que você não viu na primeira vez que você assistiu. E aí, além do trabalho, é algo que a gente vê muito, né? É muito forte, assim, no filme, você vê o quanto a equipe espiritual trabalha e o quanto ela ainda precisa do trabalho como uma ferramenta primordial para o próprio equilíbrio, né? Para a própria condição do espírito. Não é só para a gente, assim, dizer a nossa... Me conheço se eu estiver errada, Ismael, mas pelo que eu li, interpretação direta... Diz que não se interpreta, né? Se entende ali, então... Diz que ninguém pode ser obrigada a trabalhar. Seria... Eu não posso... Uma pessoa que está presa não posso dizer, ah, todos os presos agora vão trabalhar. Isso seria um constitucional conta desse princípio. Mas porque, para a gente, parte de subsídio. O trabalho, para a gente, é um subsídio material. Mas, para o espírito, é uma condição espiritual. É um fundamento da sua própria necessidade. É um trabalho para tudo. Entendo assim como o próprio trabalho, ele também é um meio para se chegar a uma remuneração dentro da própria colônia, né? Que, de certa forma, é um recurso pedagógico também para o aprendizado daquilo do espírito. Porque a gente sabe que essa coisa de bônus ora, né? É uma coisa universal, né? É algo que se adotou ali, do nosso lado, né? Por uma questão ainda, muitas vezes tem instâncias que ainda se alimentam como comida mesmo, né? Assim, ainda é uma relação mais próxima daquilo que, para a gente, é normal. Está no nosso meio de troca. E o trabalho estimula a nossa inteligência, né? Várias inteligências. Exatamente. A gente só evolui pelo trabalho, na verdade. Para evoluir, tem que trabalhar, né? E aí, quando a gente definir, a gente não, os espíritos, relembrar os espíritos definidos sobre trabalho, que é toda ocupação útil. Seja um trabalho intelectual, para quem tem uma força física mais avantajada ou mesmo não quer, né? Assim, ter um trabalho mais braçal, ou seja um trabalho braçal que a gente, muitas vezes, pode achar que é insignificante. Aquela pessoa trabalhando, carregando caixa e não está evoluindo tanto assim. Não tem isso, né? A gente faz o que pode fazer e toda ocupação útil, segundo os espíritos, é trabalho. O trabalho, para a gente entender, eu acho que tem muito status, né? A gente que é ocupada em termos de trabalho dentro do nosso universo material, ele ainda está relacionado a esse grano que estudou muito, vai ser alguma coisa, vai estar naquele grau. Esse grano que não estudou tanto, ele vai ficar naquele grau. Existe uma comparação um pouco meio, com as capacidades em relação ao conhecimento. E muito embora se uma pessoa que estudou muito ocupa um cargo, uma função, mesmo que por prazer, mas que fiquem aquém da expectativa da sociedade, ele ainda é unido socialmente por isso. E, tipo, você está fazendo o quê? Está passando um tempo a isso? Não é você. Você tem uma frase que diz, né? Que avião tem que ir a pindalinha sem estação. Você está pra voar. Você está no meio que não é seu. Passa embora e tal. Então, tem essas relações, né? E o impedir, os carregos e os carregos, mais do que o simples impedir, né? É a ênfase dele. Infelizmente, o trabalho ainda não está ligado ao prazer de trabalhar. Sim. A ideia que domina ainda é você trabalhar pra você ter o status e usufruir do poder dominando as pessoas, pra você ganhar bastante dinheiro, né? Mas não fazer aquilo que você gosta de fazer. Porque você realiza aquilo muito a sua alma e, assim, a sua dignidade. É por isso que tem essa relação do trabalho. Pra quem estuda muito, quem tem muito preparado e exerce uma função que não está à altura do que se tem, como conhecimento. E é por isso que ainda tem essa analogia. Ele fala, gente, o diabo, essa pessoa não sabe nada. Então, enfim, o que é que você vai fazendo ali, né? Que não compreende opção. E buscar e achar eles, eu tenho uma coisa muito pessoal comigo. Porque, também, assim, eu trabalhei isso. Uma coisa que eu queria muito na minha vida, né? E aí eu encontrei. De acordo com como eu pedia exatamente pra Deus. Mas eu era, assim, perseverante. Mas outro dia eu pedia, né? Eu morava em São Paulo. Eu levava 12 anos pra chegar no trabalho, né? E em determinado tempo que eu perdi minha mãe que morava com ela, aí eu comecei a pedir um companheiro pra mim, sabe? Todos os dias eu falava, Deus coloca na minha vida um homem sem vício, que fala mais ou menos a minha linguagem e tudo, né? E outra coisa que eu tinha determinado era morar em João Pessoa, que eu tinha escolhido, né? Aí eu encontrei o meu marido na praia, né? E ele também, o dia que ele saiu da casa dele, ele é o juro, ele saiu da casa dele e disse pra gado, hoje eu vou encontrar alguém na praia, eu até não, pra ligar. E quando eu cheguei na praia, eu disse com uma amiga minha, era a última semana que eu tava aqui em João Pessoa, e eu disse pra ela, tá bem rapidinho. Aí eu disse assim, olha, tá vendo aquele homem na costa? Eu vou casar com ele. E ela disse, mas eu tô audaciosa, né? E foi, e realmente, sabe? Cheguei na praia, ele já levantou, me olhou assim e tal, começou a conversar, né? E tudo, e depois me deu o cartão, né? E hoje a gente, né? Juntamos dois anos juntos. Que legal. Aí eu sempre digo pras pessoas, que a gente tem que buscar, né? Buscar muita fé, né? Porque daí você encontra, né? Ser bem determinado, né? Quando você quer uma coisa pra você, né? E assim, eu acho, nossa, eu até fiquei emocionada. Quando a gente, quando busca, bate e pede, porque Deus fala. As vezes a gente até sabe, né? Mas a gente tem que estar, assim, tipo, se humilhando, pedindo, né? Se prostando, né? E olha, pra mim foi assim, um achado isso, graças a Deus. E assim, essa dimensão do trabalho também é, como você disse, quando o trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação. E depois a gente vê gostar do trabalho. E não gostar. E não gostar do trabalho. E Jesus vem da terra e assim, não há uma atitude. Não tem um cuidado, mas exercício lava. Eu sei que ali tem outra conotação, mas lava o aspecto. Sempre simples, quando talvez aquela atividade era feita por outros. É um trabalho. Acho que é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Naquela cultura não era pra ele, né? Mas é que ele foi. Praticou. E as vezes a gente fica preocupado com que tipo de atividade. Ou então, gostar. Ah, não vou gostar. Então, a gente, eu acho que quando dizer, eu não vou gostar. Eu acho que a gente vai muito de encontro. Assim, contrário a essa questão da lei, da lei de Deus. Eu acho que o certo mesmo, nós que gostamos, é buscar de toda atividade que é útil. É ter o prazer de ser útil para alguém. Servir a alguém. Esse é que é o nosso ideal, a nossa meta. O trabalho. E outra coisa que eu acho que quando ele fala, né? Do trabalho como força do progresso, né? Como essa força motriz, né? Para conquistar as nossas coisas. Lembra um pouco da reflexão que a gente teve na semana passada, né? De que todos os pedidos, né? Tipo, o batei, a porta vai ser aberta, né? Buscar, o achar, né? São todas as ações, são todas as consequências que são a repercussão de uma ação, primeiramente, né? Então, a gente tem que estar sempre, primeiramente, se posicionando de uma maneira proativa, né? A inércia. Isso é muito importante, né? Por isso, eu acho que a mensagem do Allan Kardec cada vez. É interessante. Às vezes, vocês verão o Max Weber, que é o pai de sociologia, tá? Ele faz um livro muito interessante, que é o Capitalismo, lembra do João? Não sei agora. Ele mostra o início e a origem do capitalismo. Como os capitalistas ligavam a tradição protestante. Eu esqueci o nomezinho. Não é uma coisa de protestor, né? Enfim, aí ele mostra que, assim, o início mesmo... Porque o trabalho, na Idade Média, ele sempre... O ócio era, na verdade, pontuado. Na Idade Média, a elite era ociosa. E o trabalho tinha aquela comotação muito pejorativa. E aí, esse grupo protestante começa a ver, no trabalho, um valor cristão. Um valor divino, assim, né? Você ia ser... Você ia ser... A pessoa que trabalhava, ela tava ali exercendo toda a sua... Se dando pra Deus. E ele mostra o quanto esse valor do trabalho em si foi importante pra o crescimento... A fomentação dos Estados Unidos. Claro que, no momento, isso se rompe, né? Porque a história do lucro toma uma... Vira uma entidade única, somente, né? Essa é uma entidade separada da realmente do trabalho. Você vira um valor só. Mas isso é interessante quando... Já que ele tá falando aqui... Estudando... Pelo menos foi o que o João explicou. Pelas várias facetas, né? Hoje, a gente... Hoje é mais a parte assim... Não precisa falar... Não, ok, né? Assim... Mas hoje é mais a questão, do ponto de vista dos comentários morais, né? Assim... Mas... A Igreja... A Igreja... Não tô aqui nem puxando essa rir para nenhum campo, né, gente? Assim... Mas a Igreja que, ao longo do tempo, colocou o trabalho... Colocou um valor. Um trabalho que era um valor muito agendativo, né? As pessoas pobres que faziam. E, de repente, isso... A gente já sabe que todas as revelações divinas, elas vêm em revoluções, né? De certa forma, o protestantismo abre a leitura da Bíblia, abre pra todo mundo. Muda outras concepções. E essa concepção do trabalho vem com um valor. Parte do protestantismo. Ou seja... É uma revolução que é espiritual. Não deixa de ser. Isso. E essa limitação espiritual já alcançou o campo social e o rito também. Esse trabalho hoje é, praticamente, um exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, o direito do cidadão. Então, a socialidade seria saber que isso é uma coisa inocível. que é uma pessoa ficar parada sem exercício. O trabalho já é colocado como um direito. Algo que uma pessoa tem que ter direito. É a sua dignidade. Ele não tem exercício do seu trabalho. Ele realmente se sustenta através das suas... A gente, vamos lá pela roda... Tem muita coisa. Tem muita coisa pra ver, né? O livro dos Espíritos. Ainda é sobre o trabalho, né? É. Acho que o livro dos Espíritos não ficou com ninguém também. Os dois entra no Carol. Só vou dar uma olhadinha... Isso é até bom, porque essa é a base. É. Pode ler também. Tá bem? Sim. Por que o trabalho se impõe a honra? Por ser uma consequência da sua natureza corpórica. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, se não deve sofrer. É o que a gente falou, não pode andar. Mais uma pergunta. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As nossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos destes a força de suportá-las corajosamente, menos úmides elas nos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o Céu te ajudará, venha os sábios. É interessante, eu lembrei quando li, diz assim, a prece traz para junto de vós os bons espíritos. Aí no final de Lucas, Lucas registrou como pedir e será enviado um Espírito Santo ou um Espírito Santo, tem a ver com isso. Então assim, a gente não vai ter a nossa prova retirada, porque é por meio dela que a gente evolui. Mas pela oração a gente vai ter um auxílio espiritual para melhor suportar aquela prova. Então quando ele diz aí, os bons espíritos vão para junto de vós, tem a ver com o que Lucas diz. O Espírito Santo vai ser dado a você, vai ficar pedindo. É essencial, né? E outra coisa, nem sempre a gente sabe se o que a gente está pedindo é desse fato melhor para ele. Porque às vezes é aquela provação ali, é do fato que a gente está prece dando. Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade, mas é justamente isso que a gente precisa. Tá bom. É essencial a gente ter esse contato. Até, diante das provas, se resignar, como ele nos fortalecer, porque, como o próprio Lucas nos traz, o Espírito Santo, na simbologia, atende o chamado, não é isso? Então a prece nunca é inútil. Sempre vai ter uma utilidade, pode não fazer exatamente o que você está pedindo, porque às vezes a gente não sabe o que está pedindo, porque se merece o que está pedindo. Se merece, é merecedor, né? Mas ela nunca é inútil, sempre é importante. Eu acho que entra nesse processo que o Diego falou, no processo pedagógico mesmo, para a gente. Não é nem só da prova, não é nem só da circunstância, mas é previsagem. Eu queria contar uma história que Allan Kardec conta, no capítulo Pé do Interesse, que ele narra a história de um homem que estava perdido no deserto, ele estava quase morrendo, estava morrendo de cedo, morrendo de calor, estava quase falecendo. Aí chega um momento que ele desaba, ele cai no chão, e nesse momento ele faz uma peça. Ele pede que Deus o ajude, o auxilie. E nesse momento, não aparece assim um rio, um lago, não aparece um anjo. Simplesmente, Deus envia um espírito que o inspira a se levantar e a seguir um daqueles caminhos. Tinha vários caminhos para ele seguir um daqueles caminhos. Aí ele une todas as suas forças e ele consegue se levantar e ele segue um daqueles caminhos. E lá no fim do caminho, ele encontra água. A influência é sutil, ele vai guiando a gente sutilmente, não vai dar tudo pronto. Isso já aconteceu comigo uma vez. Acho que, bom, se chama de... Já é um perdido em Valentim, não é? Sabia fazer a mínima internet de água. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem variante do sol ali. Aí eu pedi ajuda de Jesus que esse carro aqui, fui entrar no meu voo com as ruas assim, nem sabia o que estava fazendo e consegui ajermar o caminho. Não tinha ninguém, com marchedão. Sem ninguém. Era de noite, era de madrugada. É de madrugada, perigoso assim. Não tinha ninguém aí. E vai ter que ir em um bairro aí? Não vai não. Uma cidade. Uma cidade é o mesmo maior que a Bragaveira, só que menos, pouco ou menos. É a extensão. Realmente não achava ninguém bastante esquisito, mas graças a Deus. Ele tem um circular, e se você vê, talvez você se veja. Agora você chega assim. Isso aqui é uma continuação, eu acho, não é isso? É. Então pode continuar. De mais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de caramba. Enquanto, o que do vosso ponto de vista, Messias, e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos mágoas não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súbvias justas são atendidas mais do que supondas. Julgais de ordinário que Deus não sofreu, porque não fez a vosso favor milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. A Gabriela acabou de contar, né? Só que você vê o garconselho aí, um comentário de Gabriela. É. As provas podem mesmo ser modificadas se for da vontade de Deus. Quer dizer, mesmo as provas que a gente está programado para passar, pode até ser modificada com as atitudes. Isso está no nosso dia-a-dia. Eu vi um texto terminando essa semana que sabe quando você vai fazer aquela leitura e está achando que vai vir aquela coisinha meio em águas frescas e você vai acordar também. E ele dá logo um susto esse de manhã. Foi uma leitura que, nossa, cada palavra ficou gravada o dia todinho. E aí ele estava falando quantas vezes no plano encarnatório, antes da vida corpórea, fazemos tantos planos certos e otimistas de quantas coisas. Não, não pense no conforto não, vou lá, vou fazer. Toca para cá que eu levo. Não é isso, não. Coloca uma palavra também. É essa que a gente decidiu. E aí a gente vem para cá e entra num comandismo, numa zona de conforto, numa inconformidade. Ah, mas por que comigo é assim, com outro não é? Porque no momento de planejamento encarnatório você está entendendo que aquilo ali é uma oportunidade de mudança. No momento que você está aqui você quer se igualar às pessoas e você entende que seja tão acomodada quando a sua vontade de se acomodar. Porque às vezes não é de início. E aí só no despertar do desencarno é o que você diz. Se eu soubesse de tudo isso e estivesse na carne, faria tudo diferente. Cara, que peso isso não faz, né? Quando a gente fala de, ah, eu pedi ajuda e tal, mas não aconteceu. Então eu fiz animando, eu não fiz, eu não quis. Quando na verdade nós tivemos todo auxílio. Tem um guia espiritual com a agenda, a gente pode pedir auxílio a ele. Nós temos um evangelho, temos grupos de estudos que podem nos esclarecer. Tem nem essa desculpa, mas é... Como foi mesmo? Pensa aí. A gente tem um guia, velho. É uma pessoa que está ali... 24 horas. 24 horas não. 24 horas não. Ele tem que lidar. Porque ele faz... Ele tem que lidar. Ele tem que lidar. Ele tem que lidar. Ele tem que lidar. Mesmo no exame, ele fica lidado. Eu digo 24 horas assim. Não, ele diz assim. Ah, eu vou contar a conexão com o Diego. Ele está sempre conectado com o Diego. Mesmo quando chegou... É como a mãe que está fazendo o trabalho, mas está pensando no menino. E qualquer hora que tiver, eu deixo. Tem cuidado para ir para o Estevão, né? Estevão é o guia dele. Ele fala em guia, né? Mas o guia de Estevão era praticamente o próprio Jesus, né? E o guia... Sim. Foi quem estava. E ele, na sua passagem, veio de... Naquela passagem que ele vai... É deixado lá na ilha, não, em Jerusalém. Acho que ele veio na ilha, na embarcação. Fique em jogo com o público. Tchau. 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 DJ, caiu o som. Então, Imael está ouvindo. A gente tem um exemplo de cartela, mas certamente não tivesse um infinito. Será que é que só viesa escrito cartela? Não, eu dei outro. Não, eu dei uma ideia, né? Então, cartela, a gente sabe que muitos daqueles Espíritos podem terminar a sua missão. Vamos lá, temos uma pequena queda aqui, conexão, soltamos aqui. O som está sempre, está sem som. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou essa garota não está ouvindo? Estamos ouvindo? Ok, então vamos continuar com essas quedas. Eu acho que é porque também aqui está desligado, agora deve ter aumentado um pouquinho o áudio. Vamos lá continuar com comentários espirituais, parte 2. daqueles. Vamos tentar, cada um resumir um pouquinho, né? É, não precisa ler. Deixa eu pegar a lista aqui. O que ficou aí, ele vai resumir. Pastorino foi quem que... Ah, não tá. Tá na sequência. A sequência da história, né? Mas o pastorino não tá aí. Pastorino já pra gente ler, gente. Ah, ok. A gente tá me ouvindo. Está me ouvindo. Obrigada por falar que me assustou. Eduardo, você vai se ouvir. A gente tá me ouvindo. Se mentalizarmos coisas boas. Ninguém receberá pedras se pedir pão, nem cobra se pedir peixe, nem escorpião se pedir ovo. Ou seja, os males que nos chegam são devidos às mentalizações hermônias de nossa parte. Se mentalizarmos certos, receberemos o Pai que habita nos céus, em nosso interior, em nosso coração. Somente por coisas boas. Se os homens maus possuem ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades com seus filhos, como faria o Pai que é bom e o amor absoluto e infinito? Uma missão preciosa para nós que vivemos a queixarmos da vida, das doenças, das dificuldades, e para nós que vivemos a queixarmos da... Para nós... Que vivemos a queixarmos da vida, das doenças. A queixarmos da vida, das doenças. E apesar dessas mentalizações negativas, pretendemos que tudo nos corra... Somos responsáveis únicos de nossos erros. E colhemos o que plantamos. Pois somos exatamente o que pensamos. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem. E colheremos hoje o que ontem plantamos com a nossa mente deficiente e ignorante. Continua. Bom, vamos terminar então aqui, depois que já tem um... A individualidade... Comentários, né? A individualidade colhe outras missões ainda das palavras cheias de sabedoria. É a revelação da técnica da lei de causa e efeito. De fato, essa lei é baseada na mentalização. Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e palavras de alguém. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento. Muito mais forte que qualquer palavra ou gesto ou ato. Matéria produz matéria. Espírito produz espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Então, o carma provocado por palavras criado-se é físico. Mas o carma criado pelo pensamento é espiritual. Inerente ao espírito. Bem, muito bom o texto. Muito embora eu discorde que não tem a ver com o prece, porque tem a ver, né? Ele até mesmo fala porque, na verdade, a prece, a gente tem uma visão de prece muito limitada. Muito rogativa. É, muito rogativa, muito só através de palavras. Você vê que prece, tanto dentro da obra de Kardec como na obra de André Luiz, principalmente, ela tem um significado bem maior, né? A prece não é só aquilo que a gente faz de manhã, de noite, antes de dormir e acordar. A prece é todo desejo, toda a busca do ser humano de se melhorar, de progredir, né? É o que ele está falando em relação à mentalização. Tem muito a ver com a prece. A ideia dele é justamente essa, né? O Jesus fala, pediu o interesse, ele não está dizendo assim, fique repetindo, né? Ele deu uma questão de palavras que ele falou. Quando ele falou mentalização, eu lembrei disso também. O que a gente está desejando? É a nossa atitude. Você pode estar pedindo uma coisa, mas o seu desejo é outro. Então, o que vai contar, no final das contas, é o que você vende. Eu posso estar pedindo um bem, assim, que seja aparente para todo mundo, mas lá no fundo eu queria outra coisa, mas eu não confesso. Então, o que vai contar é o que você está querendo de verdade, né? E não você está só repetindo uma fórmula. Quer dizer, uma prece sem essa mentalização não é prece? Sim. Não é nem prece. A gente pode dizer que é uma prece. Não tem significado nenhum. São palavras. São palavras no momento. E dentro disso aí, né? Dentro de que a prece não é só uma vogateira, né? Quer dizer um agradecimento. A gente também. A gente pode estar louvando a Deus no próprio trabalho, né? Na própria atividade viária que a gente faz quando a gente sentou. É o que você sente. A forma divina, conscienciosa. Depois que eu vi uma pessoa falar assim, não é nem o que você pensa. Eu comecei a acreditar nisso. É o que você sente. Realmente, porque você é o que você sente. Uma peça verdadeira é o que você coloca no que você sente. Eu posso mentalmente achar uma coisa, sentir outra. E colocar na mente o que eu apenas penso, mas não o que eu sinto. E aí o grande esforço que a gente pode fazer é justamente a decoração. Que a gente sabe o nosso sentimento com o que a gente sabe. E que isso seja uma coisa que some. Agora eu tenho medo. Muito medo. Porque eu já aprendi a falar assim. A cidade dos seres espíritos. Eu tenho muito medo dessa questão assim. Assim, a interpretação foi dada aqui. É o que deve ser. Eu tenho muito medo dessa história assim. Olha... Não sei se você tem uma vez. Não sei se você não estava. Não sei quem você estava lá na hora. Eu lembro que eu falei uma coisa. Não, não. Você não pode nem pensar. Nem pensar sempre coisa boa. Fica uma coisa assim. Como se o pensamento tivesse uma forma. E eu não concordo muito com isso. Porque aí seria uma premissa. Seria complicado. Porque a gente morre vivo em uma terra. No planeta de provas das pessoas. Com muito sofrimento. Imagina quem trabalha com direito. Que trabalha no Ministério Público. E se fosse pensar o tempo todo. Não. Não vou pensar em analisar essa história. Porque é muito pesado. Eu vou apenas pensar. Mas a gente tem recursos naturais. que ajudam a isso. Né? Deus entendendo já a nossa condição. Ele beneficia, né? A gente sabe que o sol... Não vai deixar de pensar. É. Talvez agora... Alguma questão de um julgamento... É o jeito. Exatamente. A questão de não julgar. Talvez a gente não deve julgar. E ter um valor depreciativo. Mas assim... Analisar a inserir. A gente pode fazer isso. A gente tem... Precisa de seguir as coisas. Precisa de analisar. Precisa de analisar. Precisa de analisar. Precisa de analisar. É uma preocupação. Uma preocupação por isso. Uma reunião de preparação médica. Então... De repente alguém diz... O Espírito aparece aqui... E diz pra você... Você é. Porque alguém estava comentando... E o Espírito... Muitas vezes você moralmente está na reunião... E fala uma coisa... E o Espírito chega e lhe revela. Ah... Você é que você quer... Mas ali... A gente não pode julgar. Não entendi. O Espírito chega e revela a sua conduta. Muitas vezes... Você está falando isso. Mas... Desaprendizado da gente... Não pode também usar isso como um instrumento... Medidor de quem tem personalidade moral... E quem não tem... Porque o Espírito também pode estar vendo você... Com a visão do passado. Então tem várias interpretações. E pode também... E pode também... Então... A preocupação da gente sistematizar... E eu acho que é isso. É isso aí... É um processo que é aprendizado para nós. E não um processo que é aprendizado para a gente aplicar... Os outros... O outro. Se a gente entender que é uma coisa que a gente tem que ver... E não analisar o outro... E julgar o outro... Aí a gente... Nesse campo de julgamento. Essa preocupação também é minha. Quando a gente lança uma lei... O julgamento... O pensamento... A gente está aprendendo a fazer algo bom para a gente... A gente tem que aplicar a partir de nós. Não para que o outro tenha que aplicar... Porque como é que o outro está dentro do outro... O pensamento do outro... Entender como é que está se tendo... E a questão do pensamento... Do sentimento... Elas são duas coisas distintas... Mas integradas ao meio tempo... Não necessariamente uma deixar acima da outra... Mas a gente pode aprender como coordenar o nosso pensamento... Como coordenar os nossos sentimentos... Não é necessariamente o sentimento que vai coordenar os nossos pensamentos... Tem dois comentários aqui do pessoal da internet... Tem dois comentários aqui do pessoal da internet... E a gente prossegue... Gente... Só falta 30 minutos para terminar... É... É... Mônica disse... Preste sintonia... E muito também gratidão... E merecimento a sua editora... E Carol disse o seguinte... E pode ser... Até que a gente deseje algo com sinceridade... Mas afirme o contrário com os nossos atos... Sim... Mônica disse... Mônica disse... E aquela história... Só para terminar... É... É... Que a gente já comentou aqui... De Mário e Tereza... Quando é perguntada a ela... É... O que é que ela fala para Deus... Quando está fazendo uma prece... E ela disse... Não fala nada... Só escuta... E perguntando a ela... O que é que Ele fala para ela... O que é que Deus fala para ela... E ela diz... Ele não diz nada... Só escuta... Quer dizer... É um sentimento... É um sentimento... É um sentimento... É uma vibração... É por isso que a gente não assiste... A palavra... Como vence... E o sentimento... A rádio... Tá bem... Ela é só para si... Agora é Mando... Eu gostei dessa sequência... Porque é Mando... Que ela vem ficando no final... Isso... A gente... Vamos tentar trazer Mário mais... Porque é Mário... É... Pensei nesse post... Para ele... Aara... Mônica... E... Aila... Não... Como eu falei... Aila... Não... É... Não precisa... Não precisa... Não precisa... Passar por isso... Você tem... Eu não quero entender... Ah, eu achei tão difícil, eu tava falando, eu, dificilmente eu me acho, né, aí eu consegui abrir, aí eu até imprimi aqui, gente, e eu até usava esse livro lá no meu curso em São Paulo, né, mas eu achei tão difícil assim você interpretar, né, falar alguma coisa... Alguém poderia me ajudar aqui? Então a gente lê. É melhor eu ler, então, e alguém ajude. É melhor eu ler, então, e alguém ajude. Agora é só o resumo, é Nayara, Mônica e... Deixa eu perguntar, Mônica, se ela quer começar a comentar alguma coisa sobre a mensagem. Oi. Oi. Estamos te ouvindo? Sim. Vocês... Desculpem. Eu não li esse texto porque eu procurei meu nome lá e não vi. Me desculpem. Não tem problema não, Mônica, fique tranquila. A gente... Eu procurei e ainda achei, como eu tenho faltado, às vezes Carol não colocou meu nome. Ficava lá e, desculpa, eu não vi. Então a gente pode fazer a leitura desse, eu acho. Vamos lá. Pode ler. É... É... Não. É... 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 dos nossos caprichos próprios, confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus. Mas, se quisermos receber a benção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a benção divina, clima de aceitação, base e lugar. É quase tudo igual aquele assunto que você pede, você quer saber quanto é dia, mas não vai ser por onde, você pede, mas não vai ser por onde, você pede, mas eu queria. E também pede quando você não é, como se fala, atendido, ter esse sentimento de falar, ah, Deus não me pedeu e ficar, não se revoltar. Tem uma coisa interessante, foi numa palestra que eu vi, da mulher da nova acrópole, que era a administração do tempo. E aí ela mostra como você pode fazer um cronograma para a sua vida, de objetivos gerais. e ela fala aí uma coisa interessante. Às vezes você tem um objetivo específico, certo? Você não tem muito claro um objetivo. Então você, de repente, tem como meta que você quer estudar fora. Mas aí você decide que você quer casar e ter filho no mês que vem. São muitas coisas que você está pedindo. É. Aí como é que você vai conseguir essas duas coisas? Compartilhas. Compartilhas. É. Aí também tem a minha história que eu contei para vocês, né? Porque é verdadeiro, né? Quando você tem que pedir, saber por que você está pedindo, por que você está e o que vai, né? E hoje eu até agradeço a Deus, porque aquilo que eu pedi, eu achei que veio assim, o topo daquilo que eu determinava para mim, sabe? Fiquei estuprindida. Mas é... O que acontece? A gente tem incoerência na nossa própria vida enquanto encarnados. É. Quanto mais incoerências com o que a gente já planejava no plano espiritual. Espiritual. É. E é um cliente daquilo. Conhece-se a ti mesmo. Quando você se conhece, você vai pedir, né? Quando você não se conhece, você perde uma coisa. Que é... Momentaneamente aquilo que te chama a atenção, mas não é aquilo que você... E a seleção da necessidade, né? É. Eu acho que quando você se conhece, você sabe onde apertar... Ah, eu vou pedir isso, porque eu não tenho essa administração. É. Não é? Às vezes você vai ser castigado pela concessão de um profilismo seu. É. E aquilo que acontece que você pediu para você é uma vida. É. É como desfazer. Exatamente. Vamos ao próximo? Agora. O aluno paternal de Deus é Elis, Ismael e Ramírez. Ah, desculpa! Simoete. 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 não conseguiu ler, não conseguiu falar. Regina, você chegou a ver esse texto? Eu li. Você tem algum momento? Quer fazer algum comentário? Estamos de ouvir. Só comentário. Só comentário. Só comentário. Faça um, se você puder, um resumo pra gente. Ou traga algum comentário. Alguma mais atenção. Eu colocaria, né, que muitas vezes nós pedimos determinadas coisas ao pai querendo que se atenda sempre ao nosso ponto de vista e à nossa vontade. E esse pai que é de sabedoria, ele sabe o que nós precisamos. E essa atitude, quando nós nos colocamos desta forma, mostra ainda o nosso comportamento de maturidade diante de Deus, diante do pai, que sempre nos atende naquilo que, de fato, nós necessitamos. Então, a importância de passarmos a compreender as respostas do céu chegam até nós porque é sempre o melhor pra todos nós. E eu fecharia dizendo de uma frase que eu vi alguns anos atrás de uma amiga espiritual. Ela disse pra nós desta forma, Oh, meus filhos, quando a gente não quer o que o pai quer, depois será o que Deus quiser. Ou seja, é sempre a vontade de Deus que prevalece para o nosso bem. Então, precisamos modificar a nossa postura de sintonia com o Criador no sentido de buscar alinhavar o nosso pensamento de uma maneira mais correta, o nosso sentido de uma maneira mais correta e também o nosso modo de nos comportarmos também de uma forma mais correta. E a gente diria também aqui nessas respostas do céu que a mente divina sufre a todos nós. E à medida que a nossa mente também tiver esse alinhamento, nós vamos estar em sintonia com a verdade do pai e conosco os mesmos também. Seria mais ou menos isso que foi dito aqui nesse texto, da maneira que eu consegui perceber. Muito bom essa explicação. esse texto de Simonetti, respostas do céu. Alguém quer mais comentar alguma coisa sobre ele? Sim, eu tenho uma possibilidade que eu vou ter mostrado. Até como subjetivo a gente tem resposta do céu, mas em todo momento o texto ele reforça essa proximidade entre a relação de pai e filho. Porque poucas vezes a gente enfatiza, a gente utiliza o termo pai como subjetivo de Deus. Mas poucas vezes a gente identifica essa relação de pai e filho. Nossa, é mais criatura e criador do que pai e filho. Então, ele faz essa analogia pedagógica, ele faz essa analogia de conhecimento da pessoa que está ali, ele sabe da tua necessidade porque ele convive contigo. É diferente? Tem muita pergunta e claridade também essa questão. que fala o título é O Amor Paternal de Deus. Que está com Ismael, Elis e Gabi. Passa aí. Eu pedi um para ler o último palavra para ele. Não sei se é nesse slide ou vai ter mais um outro. Sim, sim. Vamos ler. Só tem esse slide do Simonetti ou tem outro? Peço que é meu. Eu acredito que só sei. Eu acho que é é do outro, não é? É, é do outro. A resposta do céu já é Ismael. O último parágrafo você está dizendo de qual slide? O primeiro ou o segundo de Simonetti, Carol? O primeiro é o que a Regina falou. Ok. Então, ele diz o seguinte, por isso, esse parágrafo aqui, não é isso? É. Por isso, a comunhão com Deus exige um exercício de maturidade na forma da velha oração, segundo a qual devemos pedir forças para suportar o que não possa nem deva ser mudado. Coragem para mudar o que pode e deve ser mudado e discernimento para uma decisão acertada. Realmente, muito bom esse trecho. É isso mesmo. ontem eu fiz uma frase na opinião com essa relação da coragem no BD, teve uma frase muito interessante que dizia assim, muitas vezes quando a gente está num momento de teste, num momento de prova e a gente faz sem nome, ajuda, significa que a gente já sabe a resposta. A gente só não tem coragem de assentar porque no próximo teste não pode exigir mais do que a gente ainda não saiba. Eu achei isso engraçado porque foi um pouco cômico, mas a gente já sabe onde buscar o recurso. Não é só a resposta, a gente já sabe porque falta da gente essa coragem de ir ali antes de dar o passo acertado. Eu só queria dizer que esse último parágrafo que foi lido é na verdade não, é uma oração, existe uma oração da serenidade. É o que a gente colocou aí, a oração da serenidade, confiança e aceitação. Agora, vai ser muito bonito, a gente pode fazer no final. Verdade. Essa oração, ela tem a mão dele? A oração da serenidade é uma tradução, ela não é brasileira, e ela está muito em grupos de autoajuda. Ela não surgiu a partir de uma nutrina, uma coisa. Mas ela consegue na internet ter essa? Consegue. A oração da serenidade. Se der tempo, a gente faz. É bem curtinho. Eu coloco minha mão na serenidade. Não, não sei. o amor paternal de Deus. O amor paternal de Deus. Ficou eu, Gabi e Elis. Vamos pedir para Elis? Elis, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que é a oração. Obrigado, Carol. Já tem aí para entender a final. É, Elis, isso é a gente ficar à vontade. Então, eu vou começar dizendo que é muito legal esse texto, fala muitas coisas que a gente já comentou aqui, eu não quero repetir, mas, primeiramente, só relembrando o nome do texto, o título do texto é o amor paternal de Deus, Deus como Pai. E a gente já estudou o Pai Nosso e só relembrando como era bem particular o modo que Jesus se reverenciava, se comunicava, se referia a Deus, como Pai. E mais, uma forma hebraica mais carinhosa, a Pai, o nosso Pai. Então, essa é, até onde eu sei, é o bem originado de Jesus. A gente até teve contato com o Hugo e a gente percebe que ele se reverencia a Deus de uma forma muito, um ser muito superior, mas é sempre o inatingível, é o eterno, aquele que não deve ser nomeado, o nome dele não pode ser pronunciado, impronunciado. Quer dizer, não que o judaísmo pregue uma distância em relação a Deus, eu acho que não, mas essa conduta do próprio Cristo de nos aproximar da figura de Deus como um Pai carinhoso, é algo muito confortável. Aquele que cuida de todos os estágios da nossa evolução, infantil, que é o que nós estamos ainda na infância espiritual. E esse texto faz basicamente essa comparação da conduta de Deus como Pai e a conduta do Pai terreno. que o Pai se preocupa mesmo diante da desobediência, da ingratidão do Filho, em geral, o ser humano, e aqui ele fala em Pais, Pai e Mãe, não só a figura do Pai, como que existe esse instinto, mesmo o Filho sendo rebelde, em geral, o Pai procura estar sempre presente. A gente tem esse instinto. Óbvio que muitas vezes, muitas vezes não, algumas vezes ocorre que haver um conflito tão grande de terminar tendo que se separar ou acontecer alguma coisa publicada dentro da família, mas em geral a gente traz esse instinto paternal muito forte, justamente buscando esse elo entre essas almas e uma família. Mas eu já falei demais, agora a bola está com a Elis e a Gabi. Se quiserem falar. Estou comentando o que você falou, Caligari diz que o amor entre os pais é o maior amor que existe na Terra. Eles não conhecem o amor maior, é o maior amor que se conhece na Terra, é o amor dos pais para os seus filhos. Então, imagina o amor de Deus para com a gente que são os seus filhos. E eu queria ressaltar uma coisa que eu achei muito interessante que é quando é que Deus atende os nossos pedidos? E Caligari diz Deus atende os nossos pedidos quando aquilo que a gente pede será útil para o nosso aprimoramento espiritual e para a nossa evolução. Se não for bom, for útil e ele não vai atender justamente quando aquilo que a gente pede vai ser prejudicial a nós mesmos e ao outro. Pode até ser uma pedra no nosso caminho da nossa evolução. Eu achei isso muito importante. Muito bom. Elisa, você quer falar alguma coisa? Eu acho que talvez não esteja pegando o microfone aqui. Já está com o águia ativado, mas não estamos conseguindo lhe ouvir, infelizmente. mas se você quiser escrever alguma coisa para a gente depois a gente faz a lida, a gente continua e depois retorna se você quiser. Alain, me recordei da parábola do filho pródigo. É a velha, Muito a ver. Muito a ver mesmo. O que significa pródigo? O pródigo é aquele que gasta, abandonou. Ele gasta muito, não tem medidas. É, não tem medidas. Ele gasta, dá tudo, não pensa nas consequências. Eu gostei da afirmação que a Bíblia ressaltou, do dar menor potência para maior potência. Se o amor dos pais para os meus filhos não tem o maior amor, em termos de medida expressão, quem será o amor de Deus para os seus filhos? para entender aquilo que a gente ainda não alcança. É um, vamos dizer assim, um vislumbre que a gente tem desse amor que ele não entende ainda. O que ele escutou? É desse seguinte, pois o autor fala, Calidade no caso, que muitas vezes Deus dá aquilo que pedimos como prova no sentido e nos educarmos. às vezes a gente pede uma coisa e é um detalhe que a gente não mencionou ainda. Às vezes a gente pede algo que não merece ou não precisa e mesmo assim a gente obtém, Deus a concede, para que isso sirva de missão, de que a gente não precisa. isso, já contatei. já contatei. Já contatei, mas sempre está de braço. Sempre está de braço da vez. Sim, fora. Já contatei isso também. Quer dizer, é uma pedagogia muito particular. E é horrível você se arrepender de uma coisa que você não viu que não tem maturidade ainda, né, em relação à expectativa, realidade. Às vezes a pessoa não tinha, né, esperado, pedido. Se dá para a gente seguir? Eu queria fazer só uma colocação de princípios. Talvez até para a pedagogia. Não necessário para a gente, mas é bom lembrar. Eu sempre falo de religião religiosa. Falo em falar em paternidade, nem em pai. Pai sempre é ruim. A gente sabe que existe pai, não é? Só não deixa mais desistir. Só não. Não, não. Pedagógico. Por mais que a gente qualquer direitos costumam. ou as pessoas que estão vivendo nessa expressão não estão concluindo. Mas tem um amor general. Generalismo sempre tem gênero, não é? O gênero espiritual. Você foca no gênero de validade. Você tem muito espiritismo, conhecimento. Espiritualidade. É justamente o que aconteceu. Você é pai, mas você não exerce a parte. Porque o pai cedeu tudo que ele pediu. da herança na parábola do filho pródigo. Eles estão sem alma? Deu o que ele queria, uma coisa que não era necessária mais precisando. Exatamente. Tudo que ele pediu foi concebido, a fortuna toda foi dada. E depois ele foi perceber que aquilo acabou com ele. Mas, de certa forma, através desses... ele se retirou desse sofrimento que ele voltou e mudou a conduta. O pródigo, inclusive, o nosso código penal é uma das formas de você se tornar incapaz civilmente. Quer dizer, você não tem mais poder sobre a sua capacidade de viver sozinho. Você tem que ter um tutor. Porque ela é realmente capaz, né? Quer dizer, pródigo como estágio, assim, você chegou no máximo de estar gastando tudo, sem medida. indiferente com os... Mas, vamos continuar. Mais alguns comentários? É interessante que, vamos dizer, você pediu muito dinheiro. Deus vai saber o que é melhor. Ou você ter muito dinheiro e aprender com as dificuldades decorrentes disso, ou então pela obrigação de não ter aquilo que pediu e também é uma maneira de aprender. então só Deus que sabe melhor. Glorificação pela prece. Foi, Glorificação Amélia Rodrigues. Então, a gente pode considerar essa passagem muito relacionada com a prece, né? E ele fala, uma das coisas mais bonitas que a Amélia Rodrigues falou, é que quando Jesus estava aqui, a natureza era mais, não sei, mais bela, tinha um encanto especial. As pessoas gostavam de estar do lado de Jesus. Mas, chegou uma hora que a missão dele terminou. E pra que a gente não ficasse sozinha, ele nos ensinou a orar. Então, a oração é o que vai nos aproximar dele de novo, vai nos aproximar do Caio. Então, achei muito poético, né? A forma que ela falou. E ela tem assistido, né? A grande virtude da Amélia é trazer essas emoções. Ele, porém, teria que retornar ao sólido do autismo e para ninguém que padecesse mais de solidão ou de abandono, ele os ensinou a orar, ofereceu-lhes a glorificação pela prece, mediante cujos recursos poderiam sempre estar usufruindo os benefícios e a sua pertença. É muito interessante. Nunca tinha visto falar dessa coisa, nunca tinha visto isso sobre esse ângulo. A Amélia Rodrigues, ela é de Waldo, escreve vários livros dela e ela sempre rasgava passagens e evangélios que não estão no Novo Testamento. Ela é fantástica na aula mais feita. Fantástica. A gente usa sempre ela. Ela chega para dentro. Não, melhor dele. Colocar a aula fantástica. a presença de Jesus apontada de remanescer com ele, nos discípulos. Jesus estava no barco, às vezes, os discípulos apavoraram. Jesus estava indo para esse horário de antes e eles subiram. Parece que o mestre estava lá e quando Jesus foi embora, passou a turbulência e estava com ele enfrentando, lutando na casa do Camilino e foi denegado. Quando apareceu a presença de Jesus e eles estavam meio ainda... Aquela gravagem da velha que está aqui. Eles começaram a... Isso é o contrário. Mas se tivéssemos, não é o que sabe ser com Jesus presente, menos ele. Parece que deu essa... Eu estou fazendo comparação com o Chico quando desencarnou para o professor e vai dizer assim, Chico, quando você está acabando esse vidrão, levantar, ou a gente acha que eu dado a... a verdade do Chico, né? E o amor que ele teve é do Chico. Como é que fica? Como é que fica? Esse é o Chico. Ele foi embora e parece a mim. Deixou um pouco de ele em cada um de nós. Acho que cada um ficou um pouco até mais fortalecido. Ficou numa vontade de fazer um pouquinho mais até pelo que ele fazia na Terra e não deixar esse legado que ele nos deu. Ele nos deixou. Só... Aquele foi um discípulo, acho que qualquer um fazia assim todos eles. Eu vou só resumir aqui ela disse, né? Que Jesus pronunciou as frases num tom musical, num tom poético. Pedido será dado, buscai e encontrarei, se bater será aberto para nós. Aí a partir de agora são mais pensamentos dos meus, né? Só rir rapidinho, né? E ela fala isso na mediunidade, mas a outra está vendo o texto do pessoal da França que eles estão reconstruindo, inclusive o texto na Jamaica, e os padrões são justamente poesia. Ela revela isso no mundo espiritual, os tecidadores estão chegando nessa mesma coisa. Eu vou entrar agora. Só vai deixar o registro aí. Não é viagem, é a melhor televisão. Então, outra coisa porque a história da... Eu vou dizer, essa história de cantar, como ele diz desde o Islã e tal, é uma forma muito importante... O corão ao corão é tudo cantado, né? Essa métrica, essa métrica, rimada, seu ritmado, é muito melhor para as pessoas que não sabem ler e decorar. Memorizar. É muito pedagógico também, é verdade. E Jesus, né? Ele podia ter dito, o pedido será dado e as pessoas acabariam interpretando do jeito que fizeram. Você pediu, você pediu. É. Então, ele foi muito cuidadoso porque ele explicou depois com as próprias... Um exemplo para a própria região. Aí, ele disse o seguinte, tendo... Qual de vocês vós é o homem que se seu filho perde o pão, lhe dará uma pedra? Então, ele está explicando qual o tipo de pedido que será atendido. O filho pediu pão, algo que é necessário. Ele não pediu pedra, né? Algo que é desnecessário, algo ressofeito, material. Pediu algo que era realmente necessário para sobreviver. Nada mais imbólico do que o pão. Então, e Jesus, ele diz mais, né? Ele diz que o bom pai sabe dar boas datas aos seus filhos. Então, todo filho, ele sabe o que é realmente bom, todo filho sabe o que é realmente bom para si. Será que as pessoas em geral têm maturidade para saber o que pedir? E Deus, ele sabe o que a gente precisa, então ele está fazendo essa reflexão para que a gente confie, porque Deus sabe o que é que nós, filhos, precisamos, produzir muito mais do que qualquer pai aqui da pedra, né? Porque é o nosso pai dos... E... É... Aí, outra coisa que eu repostei é sobre, nessa passagem, Jesus reposta o caráter de Deus como pai, né? Como Emmanuel já falou, né? Para já não precisamos também. Nós recebemos aqui, de graça, um barulho de mar aqui do nada. Nós vamos brincar, assim, eu tenho um pensamento, eu tenho um pensamento, eu tenho um pensamento, eu vou muito mais... Mas é interessante, eu tenho um pensamento tão simples, eu pelo menos não tinha, eu não tinha conseguido entender, mas eu realmente, ele não pede ouro, é necessário, é necessário. Esse texto de modem é fantástico. Gente, eu vou colocar, meu expulso tá... É o caso, você não acerta. Tá certo, né? Isso, de bom. E ele pegou um livro, ele sabe. Tudo bem? Tá aqui? Não, né? Não, não. Boa noite. Boa noite. Tchau. Pode, pode. Carona, ela olha. bem rápido, o Rodem é muito bom, a perspectiva dele é diferente dos outros, porque ele vai mostrar como é que Deus age, ele vai falar muito da gratuidade de Deus, da graça, que é um tema muito importante em Paulo, a gente vai ver isso, vamos chegar lá. Então, vou ler isso assim, Deus, ele é gratuitamente amoroso, é um ser que doa permanentemente, você pedir ou não, ele tá doando. É um ser que não tem medidas em termos de amor, amor em si, então doa toda hora. Aí ele faz a analogia fantástica, a gente imagina assim, o quarto fechado, tudo escuro, e você quer ter luz. O que é que você faz? Você vai dar, abre a janela, e de manhã o sol vai, então, irradiando, fazer a luz renegar no quarto. Ele diz assim, não é porque você abriu a janela, que o sol se acendeu, não, o sol já tá lá toda hora aceso, dando luz pra todo mundo. É isso que ele coloca, não é porque você tá pedindo que Deus vai despertar a doação, não, Deus já doa 24 horas. Então, o seu pedido, na verdade, é mais um processo da humildade, mas Deus já doa 24 horas. Então, o sol tá apagado, aí o abril só acende, depois ele apaga de novo. Não, o sol tá sempre dando luz, o nosso esforço é abrir a janela pra que a luz concentrada. E outra coisa, ele fala de três homens, ele sempre fala disso, o profano, o religioso, e o sábio. Então, assim, é o tipo de pessoa que não pede nunca, é o orgulhoso, tem gente que é assim, só confia nas minhas próprias forças. Tem um outro que pede, mas com aquela insistência irritante, eu quero assim, Deus, você vai me dar assim, e faz comércia com santa, é daquele mesmo jeito que eu quero, e tudo mais. Ele ignora tudo que é material. Isso, e o terceiro é o inconsciente, ele pede, mas sabendo que a providência divina, na verdade, é a grande sábia, ele pede, mas entrega nas mãos de Deus o que vai ser colocado. E ele fala mais uma coisinha também, ele fala de previdência do homem, de providência de Deus. A nós cabe ser previdência, abrir a janela, fazer nossa parte, se ajudar, porque Deus vai ser sempre providente, ele nunca vai deixar de nos prover. O homem cabe ser previdente, olhar o que ele tem que fazer com as próprias forças, para Deus completar com a providência. Essas três coisas de Rodem, eu sou fã de Rodem, até as pessoas que vão falar, ele é muito fantástico. Eu gostei dessa visão, é algo muito, faz muito sentido, e a gente não para, não parei por pensar dessa forma, mas é isso mesmo. Ele sempre tem um jeito mais místico, se você souber dosar bem, você consegue encaixar, ele acaba trazendo coisas diferentes dos outros, não tem a vantagem. Tem uma história no síntese, não sei se tem alguma coisa que você me diga, em relação àquela pessoa que está orando, e outra está com a mão operando. Sim, você está orando todos os dias, você ora, querendo trabalho, está desempregado, e aquela pessoa, às vezes, nem ora, vai sair para comprar o próprio emprego, essas coisas. E aí ele diz também, aquele que planta, está tudo plantando, está semeando, está preparando mesmo, está orando, mas está com as mãos operando, como ele dá para os jantimentos, vai nascer, vai faltar o outro que está orando, mas se está parado, ele não se ajuda. E a gente tem que pensar, a oração não é uma coisa, a oração, a ação. Pois é, então de volta é isso. Joana e Guiana, o que é isso? Esse está parado alto, Diana e o Paulo. Olha. Pode falar, a gente. Agora eu estou lembrando. Só tem que ir. Joana é o vetor, né? A gente vai falar sobre ela. A gente vai falar sobre ela. Então, vamos fazer o seguinte, não passar para outro... Inclusive, aí eu vou dizer meu equilíbrio, e eu tenho consciência de que não é que faça ela para mim. Eu olhei em alguma coisa, e eu tenho consciência de que vocês não acham que estão. E que é bem, não é? É, fica aí, continua, porque... É, para mim, assim, de achar que é uma divisão sem conta do meu tempo de corrida, de fazer a letra dinâmica, e não tem mais tempo. Vamos passar para o Diego, né? Que é o último... Essa aqui... O que está plantando, hein? É uma viagem com os sete, não é uma viagem com os sete, só para... Só para... Só para a sete... Estir... 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 Porque, assim, com o Eduardo, eu também não leio a minha partida. Mas eu li depois. Eu li rapidamente. E depois... O negócio não é, né? Conduir... Porque, na verdade, é um trecho muito importante. Esse oração e cooperação. de todos os textos, né, a gente sempre vê a nossa relação, como a gente está se encarando e a nossa posição com relação a Deus. Mas, nesse texto, a irmã, vai trazer uma frase que chega a Deus do Senhor Pinha lá. Ah! Ele falou assim, ó... Se para nós... Peraí... 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 Compreendamos que... Ele fala um monte de coisa, né? Sobre como a gente perde... Muitas vezes a gente espera o concurso de Deus de maneira imediata, né? E aí ele vem com essa frase... Compreendamos que... Se, na extensão dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infotões que acabaram em casa. E eu acho que... A mão não fechou. A gente tende a focar muito nos nossos problemas. E a gente se esquece que nós, na posição de filhos de Deus, né, na posição de criaturas que deveriam estar se afinando com os propósitos de Deus, né, nessa relação mais próxima, a gente deveria estar muito menos preocupado com os nossos pequenos problemas. E observar um pouco mais os grandes problemas que abatem as outras pessoas, né? Ele fala, ó... Se é tão natural que Deus provenha, né, nos seus propósitos nas pequenas nossas coisas, né, porque a gente não pode dar a nossa passada em contribuição com as outras pessoas que sofrem muito mais do que a gente. Se a gente sabe que nós mesmos, a providência divina, ela sempre nos chega a partir das suas próprias criaturas, né, porque a gente não pode se posicionar também como pró-agente da vontade de Deus ajudar o próximo, né. E aí, isso, eu costumava refletir muito sobre isso, né. Quando eu costumava meditar, quando eu costumava, logo que eu cheguei aqui com uma pessoa, né, sempre que eu me sentia triste, né, e que de repente eu pensava assim, não, mas espera aí, olha, as próprias são tão pequenas, quando você começa a pensar no próximo, né, você percebe que todos os seus problemas, olha, eles vão assim, embora do instante. Então, esse é um verdadeiro recurso que Deus coloca na nossa mão para que a gente amenize as nossas sofrimentos. Quando a gente pensa no próximo, a gente percebe de fato como nossos problemas são pequenos. que a gente consegue cuidar. Aquela história, não sei onde foi, Deus nos convida para que nós também sejamos co-autores do Brasil. Co-criadores, co-criadores. Com esse finalzinho de Emmanuel, vem o sentido da família também. Porque Deus foi criado em outras estruturas, em árvores lá sempre, nós nascemos em família. Quando a gente já está vendo o outro, aí eu acho que esse é um grande sentido da razão da família. É, o cara comentou, imagine a grande engenharia que ocorre para atender a todas as peças. Tem até aquele filme, né, que o... Que é o Poderoso, né? Ficava lá catalogando tudo e deixava tudo para ele louco lá, para atender as pessoas. Engraçado que aí, no filme, ele simplesmente responde todos os e-mails, assim, concedendo todos os preços. Outro dia o mundo estava... Virado. Virado cada vez para baixo. Por quê? Cada um pede o que é melhor para si. Tudo entre conflitos e, na verdade, vira um caos. Quer dizer, se todos os preços fossem atendidos dessa forma... Se fossem responsáveis, fizessem isso assim para todo mundo. Exato. Você nem entendeu isso, aquela passagem de... Quer dizer, toda prece é atendida, mas não... A obra da realidade, ou seja, a obra do povo, daquela local que recebe as peças. Tem uma... É... Tem um... Tem um... Tem um estéril do auxílio. Enche o auxílio e tem aquele encarregado do estéril do auxílio e recebe as peças, né? Não. Então, eu imagino assim... Ele tem um ator de controle, ele lá... Ele imagina, né? Isso é menos prece. Aí, ele dá essa figura do linguagem que faz a gente pensar assim. De repente, ele diz, aí passou uma luz, assim, que subiu-se direto. Não chegou. Passou da... Vamos, né? Da bandeira de chá... No plano espiritual. Passou direto. Ele disse que foi isso. Ele disse que foi uma prece de uma mãe vivida. Foi... Foi... Inclusive... Passou. Direto. Só... Só faz mais né então. Existe também, aqui na Terra, as mãos alberosas que se carregam em auxiliar. A expressão não é... Deus é o que trabalha através de nós. Nossas mãos. Também operando, né? Ópera e ópera. Então, é imperativo que é simples. Assim, construiu dessa forma. Quando a gente deixa de pensar assim... Não. Deixa de resolver. Deus vai atender as preces de todo mundo. E, às vezes, a prece de Deus dá a resposta através de nós. E, às vezes, a prece de Deus dá a resposta. Ópera que Ele vai ser atendido de outra forma. Mas, todos nós temos essa parcela. Às vezes, o meu pai fala uma coisa que... Só depois é que eu vou repetir... Cara, meu filho é natal. Na hora... Acontece isso comigo. Na hora, eu não vejo muito sentido. Aí, aquela coisa vai passando o dia todo, eu vou maturando e vejo quanto era... Importante aquilo que Ele me disse. Ele me dizia assim... Isso é... A gente tem que ver que a gente já tem algumas ferramentas que era pra gente usar. Aí, a gente pede pra outro vir mostrar... A gente já sabe como é que... A gente não vai. Daí, a gente pede pro outro filho mostrar como é que faz. Só um pouquinho aqui, parar o que ele tava fazendo, dá algumas horas... A engenharia que foi aqui, porque você pediu enquanto você já tinha a necessidade de conhecer. Ele fala isso porque ele tem uma biblioteca enorme, assim, de acima espírita. Aí, ele dizia assim... Ah, eu lembro que você tá lendo porque... Eu passo na nette da nette do chão, nasceu logo. Eu vim dizendo, sabe? Eu disse porque não tinha nada de dizer que foi falta de conhecimento. Então, a gente fica tratando de figurinha de livro. Eu disse que ele deseja bastante. Mas, em relação a isso, né? Às vezes, a gente desconhece o que vem a encontrar, saber que a nossa comunicação aqui é uma comunicação muito inferior ao que é do nosso ponto espiritual, da nossa natureza espiritual. que tem outros mecanismos, mas que a gente sabe que teria envolvimentos mais curtos, mas a gente acaba não fazendo, não querendo se envolver, que Deus, exclusivamente hábito ao que estava ali com o Sueli, que ela quer atenção só minha nesse momento. E não é assim. A gente tem outras formas de ver que ele estava ali com o consultor. Acho que não tem a melhor mensagem para encerrar hoje, porque trouxe um aspecto que ele tinha falado ainda, de uma cooperação, do pedir não só para cima, mas pelo outro. E nós somos animais. Lembra que o Celestino, naquele Evangelho, falou isso? Que o judeu, quando quer pedir e louvar, agradecer, e ele falou meditar para o judeu. Mas quando o judeu pede, ele pede sempre para o outro. O judeu ele pede, mas pede sempre para o outro, ele pede para o outro. Você já sabe do jejum? Porque eles jejuavam também no doutorado. Exatamente. É a ideia da coletividade. A virtude deles é essa, é a coletividade. Eu acho que nós temos uma prece para o outro. Deus não faz ajudar a pessoa que está doente, porque não tem ninguém ao redor que faz uma prece para ele. Não faz isso. Mas quando a gente faz uma prece para outra pessoa, a gente também está com a prece que você tinha falado. a gente está participando dessa educação deles. Desprendendo uma parte da nossa energia para ajudar aquela pessoa, que Deus vai deixar. Todo mundo já carrega dentro de si esse sol de amor. Quando você pensa em um novo, você está tirando o verde milagre. Deus vem de vocês também. E aí, para fazer conto, né? A gente ainda não acordou, né? Por essa... Em 1915, a gente já traz. A gente tem que ver com essa potência. Boa, isso é o último deles. Exatamente. Gente, pelo avançar na hora, é interessante a gente fazer essa prece final. Não sei se vocês trabalham em fazer a prece, que é muito curta a oração da serenidade. Eu a conheci através de um padre, que faz um trabalho maravilhoso. Mas ela não tem uma... Não é isso tudo, não, tá? Não? Não. Não. Não é tudo, não. Porque ela está escremidinha aqui e parece muito. Ah, então tá. Pode ser porque... É porque ela é um ritmo, vamos dizer assim, ritual, mas é um ritual de comunhão, né? É um sentir que a minha vida, ela está interligada a outras e que os meus problemas podem ser resolvidos. Só ao escutar os problemas dos outros, eu acabo tendo... Ah, eu estava passando pelo problema que fez isso, né? Então eu acabo tendo aquele feedback. Ou eu também posso induzir a uma situação de uma pessoa se encontrar, né? A partir daquilo que eu falei. Então ela consegue completizar isso. Muito bom. Vamos fazer. Agora antes eu queria agradecer... Nós queríamos agradecer... Agora agradecer... A você, Regina e Carol, que estão aí preparadas. A gente vai mostrar pra mim que ela é uma região legal, sem falhas, prestando atenção em todo mundo. Não, isso foi copia que eu falei errado. Eu olhei, olhei... Sabe quando você já está com aquele olho... Não, está tudo cego. Você não vê? Não, não, não. Tem detalhes. E nós chegamos sempre. Não, não, não. A gente deixa o vídeo para todo mundo dar uma vista, então. É assim, não ficar em pé... Começa, não é ali, mas eu vou começar. Que é... Concedei ao Senhor a serenidade necessária para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para conseguir destruir umas das outras. É... Vivendo um dia de cada vez, aprendendo um momento de cada vez, porque isso é o que muda de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados... É assim que fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo da séria, se eu me entregar a sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz na sua vida, e surpreendamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Amém. Essa parte do despertar é importante porque é o despertar pelo... por quem você está convivendo. E muitas vezes a gente traz muito aquela missão, assim... Ah, eu queria ter uma missão. Aí eles lá vai estar em Pai Índio... Dar a Sônia em África, tá todo mundo lá. E quando, na verdade, a missão da Dar a Sônia lá em Pai... Pai, mãe, família... E aí o que é? Então, isso é legal. Parece muito legal. Então, que Deus nos deixe, é verdade. Um abraço. É, um abraço. É, um abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Muito obrigada. Gente, boa noite. Obrigada. Adorei vocês também. Vou te falar do grupo do Facebook. Então, o grupo do Facebook vai do grupo. Vou te falar do lá. Passar umas horas. Assim, vocês dão pra conversar no meu espírito, né? É jovem, né? É. Caralho, querida. Caralho, mãe. Tchau. 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 Tchau.